E estamos de volta e a gente continua, segue aqui com a nossa ronda policial do programa da comunidade que é Bruno Fonseca, que é multifuncional e além de estar apresentando o programa hoje mais cedo ele foi às ruas aí pra poder trazer as informações de polícia e ele vai trazer pra gente agora aqui na tela a prisão de um colombiano, um policial militar e o filho de um policial militar envolvidos no tráfico de drogas vamos saber direitinho como é que foi essa história aqui na tela, Bruno Pois é, através de denúncia a polícia recebeu informações de que havia um veículo com dois elementos nas proximidades de um shopping na zona centro-sul fazendo a entrega de substância de entorpecente a equipe deslocou-se ao local informado e conseguiu realizar a abordagem ao veículo foi constado que no interior do carro tinha 8 quilos de maconha do tipo skunk e uma arma calibre .38 da polícia aqui do Amazonas e foi dada a voz de prisão a John Lennon Bernardo Teixeira e a um policial militar lotado no município de Iranduba que o acompanhava na ocasião em seguida foi informado o local onde o dono da substância de entorpecente estaria a equipe então deslocou-se até o endereço e conseguiu abordar o colombiano John Fred Franco Braga sendo encontrado aproximadamente 4 quilos de maconha de entorpecente do tipo skunk duas balanças de precisão e uma prensa hidráulica na casa dele assim foi dada a voz de prisão e todos os envolvidos foram conduzidos até o 12º DIP eu volto com você no estúdio Obrigada Bruno Fonseca deixa eu dizer uma coisa para vocês em qualquer profissão tem fruta podre qualquer cesto de fruta vai ter uma fruta podre nós já trouxemos aqui médicos que são criminosos advogados que são criminosos já trouxemos várias profissões que infelizmente tem alguém que vai cometer crime e infelizmente a polícia militar que tem todo o nosso respeito e admiração é uma instituição que corre na direção da criminalidade corre ao encontro da criminalidade para combater a criminalidade e infelizmente um ou outro vai se estragar porque isso aí acontece nas melhores famílias então a gente está vendo aí mais uma atuação da polícia e eu tenho a impressão que é muito triste a polícia fazer a prisão ter que executar e realizar a prisão dos seus pares é muito triste mas é inevitável porque como disse uma vez um delegado para mim saiu da linha reta saiu da retidão e enveredou pelo mundo do crime e infelizmente tem que pagar como todos os outros que se envolvem no mundo do crime e são presos vai ser preso só que o mais importante dessa história toda o monte de droga que foi apreendida e saiu de circulação salvando as famílias amazonistas porque toda vez que tem apreensão Bruno, a gente está tirando essa droga de circulação dando prejuízo para a organização criminosa e começa a se desesperar e começa a se matar e salva as famílias que não tem esse monte de droga na nossa sociedade é verdade, Márcio e agora olha só dois corpos foram encontrados em um ramal na AM-010 na tarde de ontem os bombeiros foram chamados para fazer o resgate e traz detalhes para a gente agora aqui no programa da comunidade é o repórter Jusceli Paiva Jusceli pois é, foi isso mesmo os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição no quilômetro 47 da rodovia AM-010 já nas imediações do município de Itacoatiara na região metropolitana de Manaus de acordo com a polícia civil do Amazonas os dois corpos estavam dentro de uma vala por isso foi preciso a atuação do corpo de bombeiros segundo a polícia a área onde o casal foi encontrado fica localizada na comunidade Santo Antônio e ficava a pouco mais de 100 metros de uma área de mata os corpos seguiram para o Instituto Médico Legal sem identificação e a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso eu volto com você ao estúdio muito obrigado Jusceli Paiva pelas suas informações o corpo estava em estado de decomposição sabe lá Deus quantos dias já não estava ali a gente quando eu já estava com a Nilza ontem a nossa diretora aqui do programa agora durante essas férias aqui do Ivan quando a gente recebeu as imagens desse corpo a gente se assustou profundamente porque os corpos pareciam estar carbonizados fora mas como a gente está vendo aí estava em estado de decomposição agora saber qual a motivação de tudo isso porque que fizeram isso fizeram isso com o homem e com a mulher é preocupante é preocupante será o tráfico de drogas será um acerto de contas mas não justifica não justifica sabe por quê? porque eu acho que o que deve ser feito o que deve ser feito é a justiça né não deve ser não é você que que tem que tomar e ir lá e matar a pessoa você tem que fazer o quê? resolver da melhor forma possível denunciar ligar pra polícia enfim agora pagar com a morte pagar com a vida não gente chega né vamos mudar de assunto porque já chega já chega disso vamos falar de coisa boa Marcia sempre tem recado bom pra gente Marcia eu estava chateada porque ninguém me chamava aqui no Agora Premiado estava só o Bruno Fonseca e o Lucas da Cia Brigadeiria fazendo show aqui nesse monte de brigadeiro mas agora o show é meu e você que ligou durante todo o programa pra participar eu vou dizer alô agora diretora tem Nilza sabe de onde é que está vindo a ligação? de onde é que está vindo a ligação? qual é o bairro? vamos lá para o Parque das Nações não diga alô diga se a brigadeiria difícil é comer só um pra ganhar esse super bolo vulcão e mais cem brigadeiros olha só presta atenção você que tem doutor cem não cinquenta não são cem são cinquenta tá? não diga alô diga se a brigadeiria difícil é comer só um atenção alô se a brigadeiria é difícil é comer alô quase hein? hum quem está falando? Janaína Janaína fala do Parque das Nações um grande beijo Janaína tu pensou hein Janaína foi por pouco hein Janaína tô nervosa tá nervosa tá justifica mas acertou acertou levou o bolho levou os brigadeiros mande um beijo pra todo mundo da sua casa tá bom? eu queria que a senhora mandasse um beijo pro meu pai que vai tá fazendo aniversário como é o nome dele? Jefferson Jefferson tá fazendo quantos anos? trinta e quatro trinta e quatro? não trinta e três hã? trinta e três trinta e três é porque é estranho gente porque eu já tenho trinta e eu tenho filho nenhum né aí a pessoa ganhou o bolo pro aniversário do que vocês se deram bem hein ganharam o bolo e o brigadeiro pro aniversário obrigado nossa obrigado um beijo pro Jefferson que tá fazendo aniversário hoje um grande beijo feliz aniversário Bruno Fonseca fica na linha pra falar com a produção pra vir buscar o bolo hoje hein Bruno é contigo eu queria muito que você de casa tivesse uma camerazinha disponível pra ver o que acontece nos bastidores você é ritoto vem pra cá senhora Márcia obrigado hoje foi Márcia tá do teu lado obrigada amor vamos aqui vamos aqui não tem música Fábio aguiar a gente vai encerrar o programa com a música do Fábio e do Andrei muito obrigada por ter estado agora o Bruninho vai fazer parte das semanas com a gente toda quarta e sexta ele vai estar aqui com a gente o Andrei não o Andrei só veio hoje só hoje se você não quiser dar óculos pra ela dá pra mim que não aceita um beijo Fábio bom show no fim de semana um grande beijo Andrei brincadeira espero pra você porque você vai aparecer aqui de novo beijo gente até segunda tchau 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 Tchau